Olá, sou Vanil de Esquerdo, professora da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp e venho aqui convidar a todas e todos para participarem do Fórum Permanente Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Agroecologia, desafios para agenda global contemporânea que estou coordenando em parceria com as professoras Josely Rimoli e Sandra Gemma, ambas da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e também junto com a Rede de Agroecologia da Unicamp, a RAL. O nosso objetivo com este Fórum é discutir o potencial e os limites da agroecologia enquanto ciência, movimento e prática capaz de cumprir com os objetivos do desenvolvimento sustentável propostos pela Organização das Nações Unidas. Partimos das seguintes inquietações. Como sociedade, queremos mudanças reais ou estamos apenas tentando consertar um modelo de desenvolvimento comprovadamente sustentável? De que sustentabilidade estamos falando? Se desejamos mudanças, em que direção devemos empenhar os nossos esforços? Este Fórum vai acontecer no dia 11 de março de 2021, a partir das 14 horas, e teremos como palestrantes representantes da sociedade civil organizada, da academia e de movimentos sociais. A programação pode ser visualizada no site dos Fóruns Permanentes da Unicamp e as inscrições já estão abertas. Esperamos vocês nesse evento. Um grande abraço!